Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Espero também que vocês estejam todas bem. E se você já não é inscrito aí no meu canal, que se inscreva, pode compartilhar, pode deixar um joinha e para mim será muito bem-vinda. Pessoal, vamos fazer um lindo tapete? Esse tapete é bem facinho, gente, facinho. A gente só vai usar quadradinhos. Quadradinhos pequenos, olha aqui, 8 por 8, 9 por 9, então dá para aproveitar retalhos. E eu vou fazer o centro estampadinho e o resto liso. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui ó, eu vou fazer, aqui falta dois quadrados para me fazer. Deixa eu separar aqui para um, o que nós vamos usar para um. Olha aqui, eu vou usar dois, eu vou usar dois, esse aqui para um quadro, gente, eu vou usar dois quadradinhos 8 por 8, um quadradinho estampado 8 por 8, dois quadradinhos azul 9 por 9, dois quadradinhos vermelhos 8 por 8, e dois quadradinhos vermelhos 9 por 9. Então, aqui lá é do outro, e esse aqui é desse aqui. Então, é esse aqui que nós vamos usar para um quadrado. Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Eu não deixei marcado, gente, então tem que marcar. Eu esqueci. Deixa eu marcar aqui, vou marcar no azul, que tanto faz. É só esses dois que a gente vai marcar, os outros não precisa. Prontinho, agora a gente vai unir com o vermelho. Olha aqui. Pronto, esse aqui tá pronto. Prontinho. Esse aqui sobrou uma beiradinha aqui, ó. Tá bom. Agora, vamos passar aqui uma costura, uma de cada lado. Bem simples, bem rápido. A gente gasta os retalhos. E aí, aqui agora, vamos passar uma outra do lado. Vocês podem fazer tudo isso daqui primeiro, depois monta os quadrados. Prontinho. Prontinho. Agora, é só levar no ferro, dar uma passadinha. Eu vou lá no ferro passar e já volto. Prontinho. Já levei lá no ferro, já passei. Agora, o que a gente vai fazer? Olha aqui. É o vermelho pra fora. Aqui. Esse vai ficar no centro. Com dois azul. Bem facinho de fazer, gente, ó. Aqui vai ser dois vermelho. Vocês montam assim que é mais fácil vocês montarem. Agora, aqui vai o vermelho. Não, o contrário. Assim. E aqui o azul, ó. Pronto. Só isso aqui que a gente vai fazer. Olha como é fácil de montar esse quadro, gente. Simples, simples. Agora, é só unir e o quadro já está pronto. Dá pra montar a cor desse aqui. É um tapete que dá pra qualquer um fazer. Porque é bem facinho. Então, vamos lá montar isso aqui. Vamos lá montar isso aqui. Ó, prontinho. Ó, prontinho. Olha como ficou. Ficou assim. Agora, é só levar no ferro, passar. A gente já vai começar a unir um com o outro. Porque isso aqui, gente, esse... Nós vamos fazer oito quadrados desse. Aí, é só unir os oito quadrados e pôr na base. Então, eu vou lá passar e já já eu volto. Pessoal, todos prontos. Olha aqui que lindo que ficaram. Agora, é a hora da gente começar a unir isso daqui. Vamos pegar dois aqui. Olha aqui. Eu posso unir assim, vermelho com vermelho. Aí, eu faço isso daqui, ó. Azul com azul. E aqui, azul com azul. Olha aqui, ó. Ó, eu posso fazer isso daqui. Deixa eu chegar mais pra cá um pouquinho pra vocês verem. Eu posso fazer isso daqui. Ficando assim. E eu posso também invertir. Olha aqui. Azul com vermelho. Aqui, vermelho com azul. Olha aqui, ó. Fazendo isso daqui. Forma no centro um catavento e fica desse jeito. Eu vou fazer assim. Eu acho que assim fica mais bonito. Mas aí, fica a critério de cada um. Então, bora emendar isso aqui, gente. Aqui, a gente põe certinho aqui, ó. Pra emendar de dois a dois. Então, bora emendar de dois a dois. Pessoal, prontinho. Agora, é só passar isso aqui, ó. E pôr na base. Olha como ficou lindo. Olha isso. Agora, eu já vou lá levar no ferro. Vou passar e já vou pôr na base. E já volto pra gente já pôr, fazer os acabamentos. Pessoal, já passei. Já coloquei nessa base. Essa base é uma base jeans. Ela está com 82 por 47. Então, gente. Ela vai ficar sobrando. Então, o que que eu vou fazer? Eu não vou cortar. Eu vou pôr aqui uma moldurinha. Mas antes, a gente vai pregar isso daqui, gente. Tem que pregar na base. Olha aqui, ó. Dobra aqui. Cada faixa passa uma costura. Então, eu vou pregar aqui. Vou pôr essa moldurinha. E vou fazer o acabamento e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha só isso, gente. Ficou lindo. Olha aqui. Olha aí, ela se sente comprida, gente. Olha que coisa linda que ficou. Ficou lindo, maravilhoso. Eu amei o resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Lindo, né, gente? Vou mostrar de pertinho. Olha aqui. Vendo como ficou? E agora, o avesso. Olha isso. Lindo. Ficou maravilhoso, gente. Eu gostei. Achei que ficou lindo, lindo, lindo. Gente, então, espero também que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui um grande abração a todas vocês. Que nosso senhor Javá que abençoe a todas. Dê muita saúde, muita prosperidade. E até o próximo vídeo. Tchau.